Música Meninos e meninas do meu canal Eu vim aqui fazer esse vídeo para vocês hoje Porque a primavera chegou Apesar que aqui no Mato Grosso Sempre eu falo, gente Eu tenho o tempo do sol e o tempo da chuva Mas temos algumas flores novas para mostrar Então eu vim trazer aqui algumas flores Tem uma que está até murcha ali Eu estou olhando para ela Ela estava tão linda Mas eu vou deixar a foto dela aí na descrição Aí no vídeo Na hora que eu for editar Mas eu vou começar por ela, tá? Olha, esse aqui é o lírio Amarilis, na verdade Do mato ali Depois, gente, eu quero filmar o mato lá Branquinho Olha, essa aqui é uma mamilária Olha a florzinha Tá vendo? Tá vendo? Que linda Gente, o meu cacto estrela roxo Olha o tamanho dos botões para abrir Ainda não abriu Queria que ele estivesse aberto para me mostrar para vocês Mas temos muitas hastes florais Por exemplo, essa daqui Ela é do mato Eu ganhei E ela está com a haste floral Até aqui Gente, o tempo hoje está fechado Está escuro Então, não sei se vai ficar bom esse vídeo Não Essa aqui está com haste floral A minha chuva de ouro Gente, está muito alto Olha, vai até lá em cima A haste floral Tá Mais A minha eufóbia Mini Nessa aqui é a mini Tem vários tipos de eufóbia Várias cores Eu só tenho essa que eu ganhei Da minha irmã Edna Ai, gente Olha Olha só Eu estou encantada com os botões Os botões Ai Os botões não Desculpa, gente Com os brotos Olha lá Broto ali Aqui está cheio de broto Ó Saiu Dois broto A osteoclada desmaculata Está com broto Essa daqui É uma catileia Que eu comprei sem identificação Está com broto aqui Mais lindo Essa daqui É um ansídio Também Está com broto Olha o tamanho desse broto Roxo aqui Ai, gente Eu acho que esse vídeo Não vai ficar bom Viu Esse Eu nem Eu estou enxergando O que eu estou filmando Então Todas as plantas Estão com brotos Mas o que eu quero mostrar Para vocês Ó Os brotos Do cataceto Todos estão brotados Os catacetos Já saíram da dormência Estão todos brotados Mas o que eu quero mostrar Para vocês Essa aqui Ela já está acabando A floração dela Gente Essa aqui É a Spatoglots É essa aqui Essa belezura Viu só Ela tem um perfume Maravilhoso Gente Olha que bela Ela não é verde Não é um amarelo limão Com miolinho roxo E ela está com outra Outra haste floral Aqui Em breve Ela vai vir Outro cacho de flor Isso aqui Ela já abriu Todas as flores Tanto que está linda Mas Tem outra aqui Outra Com haste floral Essa aqui também É uma Denfal Que está com haste floral E quem falou Que colocar No carvão e na brita Não dá certo Dá certo sim Viu gente Olha aí Carvão e brita Olha Olha o tamanho do broto Saindo aqui É Tem mais carvão e brita Aqui Mas eu não sei Cadê Mas Brotos Tem uns montes É Eu queria mostrar As flores Das minhas Gloxinhas Gente Eu vou Andar meio rápido Apesar que Muitas já estão Acabando Mas hoje Amanheceu Essa aberta Essa aqui Aberta Olha que linda Essa aqui Aberta Essa daqui O botão dela Deu uma sapecadinha Ela estava com o botão Fechado Ela está feinha Assim Mas ela também Acabou de abrir Foi hoje Esse também Sapecou na viagem Mas está aqui É Tem mais botão Aqui A violeta Roxinha Também está aberta Tem mais ali Calma aí Essas daqui Já estão Acabando As flores Ó Já estão Acabando Essa daqui Amanheceu Aberta Ela está Tortinha Porque essa Folha aqui Até quebrei Ela bem aqui Porque a folha Estava pegando Nela Mas olha que linda Ela é pintadinha Olha essa Como que está linda Gente É primavera Essa aqui Foi a que eu ganhei Ó Está abrindo o botão E a minha Minha roxa Olha a roxa Tanto de flores E aí está O meu crisântemo Também Abriu flores Está cheio de flores Essa aqui já está acabando Que é uma calanchoe Branca Dobrada E aí está Os brotos Minhas gloxinhas Que eu cortei Porque as flores Amarelaram Estão brotando Essa daqui Eu fiz umas 10 mudas dela E ela já está brotando Está tudo brotando Então Gente Mudas Para quem quer comprar Dá sininho Não falta Tem muitas Das dobradas Também Mas Infelizmente Está sem Está sem Identificação Só quando Dê flor Apesar que Tem uns ali Na água Em breve Eu vou fazer O vídeo Mostrando Quando tirar Da água E pôr na terra Não é só Esperar criar Raiz E pegar E pegar ela Com a raiz E pôr na terra Não Gente Tem que esperar O tempo certo Para você tirar Da água E pôr na terra Tá bom É isso aí Que eu queria mostrar Para vocês As hastes florais E as flores Para alegar A primavera De vocês Beijo E até o próximo vídeo Vou deixar A minha roxa Ali